E aí galera, antes de começar esse vídeo eu queria avisar pra vocês que diferente dos outros, esse vídeo aqui não tem nada de engraçado. Muito pelo contrário, é um assunto bem sério que muitos de vocês me pediram para comentar lá no meu Instagram. E o que acontece é o seguinte, vocês com certeza se lembram daquele meme que ficou famoso há mais ou menos uns 3 anos atrás. O meme do acertou miserável. Era o vídeo de um garoto que ficava respondendo algumas perguntas de matemática do cara que estava filmando. Por exemplo, 1 mais 1, 4 mais 4. E uma das coisas que fez o vídeo dele viralizar bastante e virar um meme é que o garoto não acertava nenhuma conta. 4 mais 5. 24. Acertou miserável. Deixa eu ver. E a inocência do garoto achando que tinha acertado as contas também contribuiu para que o vídeo ficasse engraçado e assim as pessoas começassem a viralizar ele. Ele ficou conhecido como o Pelezinho, o rei da matemática, o acertou miserável. E o sucesso desse meme foi tanto que o Atila, que é aquele cara que faz vídeos remixando os memes, fez um vídeo desse garoto que chegou a pegar mais de 24 milhões de visualizações no YouTube. 4 mais 4. 5. Acertou. 11 mais 3. 13. Acertou. Pois bem, alguns anos depois gravaram outro vídeo com o Pelezinho. Dessa vez ele já estava um pouco maior, adolescente, até a sua voz estava diferente. Ele estava com uma camiseta vermelha e quando o cara que estava filmando fazia as perguntas para ele de matemática, 1 mais 1, 2 mais 2, dessa vez ele acertava. E 4 mais 4? 8 mais 8, 16, 16 mais 16. Vossos até amanhã, o carnaval. No vídeo ele diz que ele está na escola, está estudando e por isso agora ele está sabendo fazer as contas de matemática. E sem dúvida o que chamava atenção também nesses vídeos era o fato do menino estar sempre sorrindo, tanto no primeiro vídeo dele ainda criança quanto nesse segundo dele já um pouco mais adolescente. E bom, agora que você já sabe um pouquinho da trajetória do acertou miserável, o que está acontecendo é o seguinte. Alguns dias atrás uma mulher gravou um vídeo no qual filmava esse menino chamado Lucas em situações extremamente precárias. Ele estava deitado no sofá em meio a um ambiente totalmente bagunçado e até mesmo com lixos espalhados pela casa. E segundo a mulher que estava gravando o vídeo, ele estava nessa situação porque a sua mãe o teria abandonado, deixando o menino assim nessas condições. E ela diz também que o menino está sem comer, tanto que dá para a gente perceber no vídeo que ele está bem magro. E para finalizar ela ainda afirma que o menino está sofrendo com depressão. Enfim, vamos dar uma olhada aqui no vídeo juntos e depois eu comento mais um pouquinho sobre o que está acontecendo. Olha lá, galera, ele está deitado no sofá. Olha o lugar, galera. Ele está quieto ali no sofá, não fala nada. Olha a situação dele, olha, está só pele e osso, pele e osso. Olha o pé dele como é que está. Olha a mãe. Né, Lucas? Por que ela não gosta? Sua mãe é a culpada, né? Que você cai em depressão e ela não está cuidando de você. A gente vai tomar providência nisso aí, Lucas. Deus quiser. Eu quero ver, eu tenho que tomar frente, eu não resolvi a minha vida aqui. Bom, vocês viram aí, galera. Realmente é uma situação lamentável que o garoto se encontra. E é até estranho a gente ver, né? Os dois primeiros vídeos, ele sorrindo, né? Não parava de sorrir um minuto e agora ele canta lá no sofá. É até triste, né? A gente vê isso aí. E sem dúvida, essa história do Lucas está repercutindo bastante, tanto que já virou notícia em diversos portais de notícia. Como por exemplo, aqui nesse site chamado Diário Prime. Garoto do meme, rei da matemática, abandonado pela mãe, passa fome e sofre de depressão. Conhecido como rei da matemática, o jovem menino Lucas viralizou na internet, sendo sucesso absoluto em audiência. Seus memes e vídeos levaram a alegria e diversão de milhões de pessoas por todo mundo. Hoje em dia, o jovem com problemas mentais encontra-se abandonado pela família, vivendo em uma situação de total calamidade e miséria. Olha, e segundo esse site aqui, ele ainda afirma que o jovem tem problema mental. Com sua ajuda, podemos dar um desfecho diferente a essa situação e transformar essa história. Nosso objetivo é transformar a vida desse jovem, devolvendo a dignidade e uma melhor qualidade de vida. Conto com sua colaboração. Divulgue e compartilhe para que possamos atingir a mesma proporção do sucesso que o rei da matemática causou, sendo humilhado na forma do saber e assim ganhando milhões de visualizações através de seus vídeos, memes, que foram criados por terceiros na forma de ironia às dificuldades mentais desse jovem. Agora é hora de retribuirmos. Bom, o vídeo sem dúvida foi um vídeo zoando com o garoto, mas não achei nada demais, foi apenas uma brincadeira. Aí tem outro site também aqui chamado News Rondônia. Garoto do meme rei da matemática é abandonado pela mãe e passa fome e sofre de depressão. O jovem Lucas, que ficou conhecido em 2014 como A Miserável, está passando por dificuldades após ser abandonado pela própria mãe. Um vídeo mostra o jovem deitado extremamente magro e em casa abandonado. Lucas vive na cidade de Feira de Santana, interior da Bahia. Segundo informações, ele e sua mãe sofrem com problemas psicológicos e que o Samu foi chamado no dia em que vizinhos de Lucas constataram a situação do jovem. E aí tem a foto dele lá, todo sorridente, e ele já no sofá, né, bem debilitado. Lucas está sendo cuidado e a mãe procurada. A secretaria reforça que nenhuma vaquinha online que está sendo realizada é oficial e aconselha a internautas a não fazerem doações em dinheiro. Então isso é bom alertar também, galera. Eu já vi um monte de vaquinha aí online. Então toma cuidado que aonde vocês estão dando seu dinheiro aí, que pode ser que tenha aí algum sem vergonha, algum picareto que está querendo ganhar dinheiro nas costas dessa história do Lucas. Aqui tem uma outra foto dele aqui, dá pra gente ver, né, o pessoal aí dando banho no menino, que provavelmente, né, estava ali no sofá já há algum tempo sem tomar banho. Moradores Feira de Santana junto com assistente social da cidade resgataram o Lucas e estão alimentando e dando banho no jovem. Foi considerado que ele está com uma profunda depressão. Bom, como a gente pode notar, tudo indica que ele já está sendo cuidado por assistentes sociais. E agora o que eu acho sobre isso tudo? Bom, galera, como vocês puderam ver, ele já está sendo cuidado e alimentado por assistentes sociais. E provavelmente os moradores locais vão ajudá-lo também. Então quem estava preocupado com o Lucas já pode ficar mais tranquilo. Em relação à mãe dele, ao que tudo indica e ao que a matéria fala também, ela deve ser uma pobre coitada também. Sei, provavelmente até algum usuário de drogas ou com algum problema psicológico. Porque pra deixar o menino nessas condições, com certeza ela não está em seus plenos juízos mentais. Bom, ela com certeza vai ser responsabilizada também. Já está sendo procurada. E a nós, o que resta agora é aguardar pra sabermos mais sobre o desfecho dessa história. E eu fiz esse vídeo aqui exatamente pra isso. Pra que mais pessoas ficassem sabendo do que está acontecendo. E assim mais pessoas conseguissem ajudar esse menino. E infelizmente essa é uma das poucas coisas que eu consigo fazer aqui. E eu não vou deixar nenhum link de vaquinha online ou algo do tipo. Porque infelizmente galera, existem sim pessoas oportunistas que estão querendo ganhar dinheiro nas costas dessa história do Lucas. Então mais uma vez eu repito, tomem cuidado, não saem doando dinheiro assim pra qualquer link que vocês vejam por aí. Porque provavelmente vocês podem estar sendo enganados. Então enquanto não vier ninguém próximo do Lucas, eu não posso sair divulgando um link por aqui. Até mesmo porque eu não tenho como atestar a veracidade do mesmo. E outra coisa que eu posso fazer é me comprometer a doar o dinheiro do AdSense desse vídeo pra ajudar o Lucas. Então toda receita que eu fizer com esse vídeo, assim que eu receber o dinheiro. E conseguir entrar em contato, é óbvio, com alguém que está ali próximo do Lucas. Que está ajudando o Lucas. Ou, sei lá, talvez com o próprio Lucas. Eu vou doar o dinheiro. É claro que não é muito dinheiro, tá galera? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não ganha tanto dinheiro assim por vídeo. Mas eu faço isso até mesmo pra galera não ficar achando aí que eu tô querendo ganhar dinheiro nas costas dessa história do Lucas também. O que não faz sentido algum. Então quem puder compartilhar esse vídeo. Eu sei que eu nunca peço pra compartilhar os vídeos. Mas quem puder compartilhar pra que essa história chegue em mais pessoas. E mais pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo com o Lucas. No mais, o que eu tenho a dizer pra vocês é que já podem ficar mais tranquilos. Porque com essa história ganhando mais repercussão, é claro que vão aparecer mais e mais pessoas para ajudar o menino. E conforme eu for me atualizando de mais notícias sobre o que está acontecendo com o Lucas, eu vou avisando vocês, mostrando lá no meu Instagram. Então quem não me segue, me segue aí, arroba freitasmarcelo93, que eu vou manter vocês informados por lá, através dos stories. É claro, se essa história repercutir ainda mais e tiver mais notícias aí, se for o caso, eu faço outro vídeo aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Sabe o que eu fico puta? Que essa sim é uma vaquinha que tem que ser feita pra ajudar um menino que está precisando. E não pra consertar um Macbook pra não ficar atrás dos brancos. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E não tem que mandar matar uma desgraça. 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 Obrigado.